O nosso presidente, Marcos, está aberta para os outros. Nós não vivemos para nós, mas nós vivemos para os outros. Quanto mais nós fizermos pelos outros, mais nós nos tornamos nós mesmos. Não possamos passar por este mundo de braços cruzados. Se nós pudermos fazer todo o bem, não nos esqueçamos de fazer. Não deixamos de fazer. Deus espera isso de nós. Se nós tivermos cumprido, ou em poucos anos, ou em muitos anos, então a gente terá feito tudo. Já estou com 80 anos, de maneira que espero ter trabalhado um pouco e quero trabalhar até o último dia. Ai, juiz de fora! Em 1933 eu nasci. Mas cedo eu já rezava. Rezava com a minha família, rezava na minha paróquia, fui batizado no dia 11 de fevereiro de 1934. Bem, mas o... E já... Quando comecei a falar, e já rezava também, rezava junto com a família, rezava na paróquia, então tudo isso para mim é uma lembrança muito carinhosa. Portanto, uma caminhada, na minha vida, uma caminhada vocacional. Desde pequenino, eu me perguntava, o que você quer ser? Eu quero ser padre. Desde pequeno, eu não tive outro desejo. Em 1945, com 11 anos, ao fim da Segunda Guerra Mundial, no dia 1º de fevereiro, foi recebido um seminário menor de Ocesano, de Santo Antônio, de Juiz de Fora, em Minas Gerais. A guerra, a Segunda Grande Guerra, deixou também uma... uma lembrança na minha existência. que esse tempo não havia televisão, mas tínhamos um rádio, que dava no noticiário, e aquela que o repórter é, notícias de última hora, fora do horário, e para dizer que houve uma batalha em tal lugar, e morreram não sei quantas pessoas. Pois é, tudo aquilo me impressionou, sempre me impressionou. Já estava no fim da... já no começo do ano, já houve a paz, né? E eu entrei no seminário. Em 1948, eu passei a estudar no Empirapora do Bom Jesus, em São Paulo. A minha família se mudou para São Paulo, e o cardeal Mota, que se tornou um grande pai, também para mim, até a morte dele, até os noventa e... e três anos, porque ele morreu, não? E ele me queria muito bem e eu a ele conservo uma lembrança, e tenho uma lembrança também muito especial dele. Quando eu fui nomeado bispo, que ele me escreveu uma carta, né? Escreveu uma carta, mesmo, de um pai para o filho, e de alegria, porque eu também tinha sido nomeado bispo. em 1951, depois, o curso de filosofia no seminário maior do Ipiranga, em São Paulo. Também foi um curso muito importante, o seminário primeiro de São Paulo, seminário maior, né? também deixou uma marca que a gente não esquece, não esquece. Seja a filosofia como a teologia, na faculdade de teologia do seminário do Ipiranga, então, essa foi a minha formação para ser ordenado em 1957. e ainda não tinha 24 anos, mas foi ordenado sacerdote. agora, eu recebi, foi como diretor espiritual do seminário de vocações tardias. Interessante. O cardeal Mota tinha umas coisas, não se discutia com ele, né? E fui que eles quase todos eram mais velhos do que eu, mas eu dava eu dava a parte de de assim de as minhas aulas religiosas e também dava para eles ajudar no estudo no estudo porque vocações tardias. Eles faziam em pouco tempo uma preparação para entrar no seminário maior. Então, eu me lembro bem que eu dava grego para eles. E todos, isso é uma particularidade, todos quando faziam o vestibular no seminário maior, eles iam bem, melhores do que os que tinham feito o seminário menor. De maneira que foi um trabalho, mas eu penso, sei lá, eu gostava do grego, eu tinha sempre aquela preocupação de me dedicar ao grego para depois ir para Roma e fazer uma especialização na parte bíblica. Então, sabe, conhecer o grego, o hebraico, né? O hebraico eu comecei, mas não foi muito, porque aí também o bispo me mudou de orientação. Mas então, o que eu tive foi diretor espiritual do seminário filosófico de São Paulo em Aparecida. Simultaneamente, passei a ser diretor espiritual do mesmo seminário. A terceira nomeação, quando eu tinha 20, eu tinha 23, 24 anos, 26, 28 anos, eu fui para o seminário do Ipiranga como diretor espiritual do seminário primeiro filosófico em Aparecida, que pertencia a São Paulo, diretor espiritual do seminário teológico do Ipiranga em São Paulo, e onde também algumas matérias de teologia eu deveria dar. Depois que eu completei 10 anos de seminário, de trabalhar nos seminários, aí eu pedi para ir a Roma e para estudar. teologia teologia litúrgica. E lá eu fui no Ateneu, Santo Anselmo, fiz o curso de liturgia e doutoramento em teologia com especialização em liturgia. E aí, durante esse tempo de Roma, também falava sempre na Rádio Vaticano em português para o Brasil e ajudava também em uma paróquia, uma paróquia todos os domingos, não deixava jamais de ajudar, uma paróquia de Roma. nomeado em São Paulo. Mas eu sempre ajudei. Onde eu fui, sempre ajudei em algum seminário, em alguma paróquia. Então, como foi lá em Roma, onde ajudei, em São Paulo, ajudei, e de maneira que eu sempre me preocupei também na freguesia do Ó, ajudava também e também na paróquia Santo Antônio da Barra Funda, que é bem perto do centro de São Paulo. Então, eu sempre ajudei de maneira que assim eu tinha uma prática pastoral. Chegava todo dia, sete horas da manhã e deixava às sete horas da noite. Mas, então, ele me queria também muito bem, eu a ele, e nós, então, discutíamos muito o trabalho que você conheceu, Cadeu, Wagner. Um belo dia chamado, feito o telefone, pelo Lúcio, disse, olha, nem perguntou se eu podia, se não podia, você vai para Roma, vai trabalhar, lá no Vaticano. E fui aí trabalhar com o Papa João Paulo II. e me tornei bastante próximo dele e vi quantas reuniões, quantas, quantas, quantas. Realmente, ainda o alcancei em plena saúde, mesmo tendo sido sofrido apertado, mas, eu passei com ele, nós tínhamos reuniões frequentíssimas e as reuniões não eram assim de muita gente, não, eram três, quatro mil arcibispos, que nós trabalhávamos no Roma, então, que ele chamava, mas isso com frequência mesmo, para a gente discutir há algum tempo. E, então, eu admirei muito esses 28 anos que ele trabalhou, que ele foi Papa, né, e agora vai ser canonizado canonizado dia 27, 27 de março de abril, de abril. E eu quero, se Deus quiser, eu quero estar ali, porque eu o alcancei e eu convivi com ele muito. É, aqui ele está tão, tão assim, no início do pontificado dele, né, e depois ele foi decaindo, decaindo, e no fim da vida ele nem falava, não falava nada. Então, eu chegava, quando eu ia falar com ele, eu falava, falava, dizia o que eu queria comunicar, mas sem pedir retorno, né, então ele só fazia assim com a cabeça, né, e ficava contente com isso, né. Tenho lembranças dele, lembranças que ele me deu, de cálice, de celebração, não, então, tem muita coisa assim que foi dada por ele. Só um detalhe, o secretário dele, que é o sucessor dele também, lá na, na, na colônia, ele, no dia que eu fui me despedido do Papa, para vir para cá, ele falou no plural majestade do secretário, nós não queríamos que você fosse, voltasse para o Brasil, mas D. Lucas, D. Lucas obrigou o Papa, porque D. Lucas era muito amigo também do Papa, e como ele tinha saído daqui, né, aí, ele quis que eu fosse o sucessor dele, e de maneira que D. Lucas queria subir o Papa, e quando eu fui para o Papa, ele, ele confirmou que eu não, não deveria sair, mas eu estava pedindo do D. Lucas, então, eu, especial, e aí, ele me nomeou para vir para cá em 1999, e alguma coisa, também, não podia falar de tudo, né, mas, deixo aqui só uma lembrança do que eu, do que eu fui, do que eu sou, e agora, eu vou para D. Brina, eu vou, já expliquei porque, lá também, eu tive uma boa, nove anos de trabalho, e, então, eu, lá, estou perto de São Paulo, e São Paulo está a minha família, os meus, estão os meus familiares, mais perto, para a gente, eu tenho quatro irmãs, de maneira que elas querem muito, ver, viver, toda hora, e aqui, não dá, para o ônibus, para São Paulo, são duas horas e meia, e lá para Londrina, é rapidíssimo, né, então, é mais nessa, e também, porque, fui convidado, muito, lá, pelo, pelo parcibispo, e o, vigário da catedral, que é o, foi, é o vigário geral, também, então, me convidaram muito, para ir lá, esse é o motivo, que eu estou indo, e com muito prazer, mas, virei aqui, não vou deixar, de voltar aqui, a, aqui na nossa, cidade, do Salvador, e eu, tenho uma, uma, que era muito bem, eu me lembro, que logo no começo, da, do meu, pontificado, aqui, né, nós fizemos, tivemos, há, 450, anos, da criação, da diocese, de, São Salvador, e até, nós fizemos, pedimos, um, 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 um especialista, né, Riolando Asi, Riolando, Riolando Asi, e, ele escreveu, toda a história, de Salvador, e, especialmente, aqueles primeiros anos, né, que, para, manter, sempre viva, aqui, Salvador, né, e, eu tenho a grande admiração de ver todos esses lugares de Salvador, toda essa diocese, né, então, eu só tenho a tristeza de não ter conseguido levar até o fim a restauração da Catedral de Salvador, que é uma beleza que, graças a Deus, nós temos tanto para admirar, tanto para, é, agradecer aos nossos antepassados, né, eu, eu, eu estou sempre admirando, contemplando, e pedindo a Deus que abençoe. se lhe fosse dado a oportunidade de testemunhar o único momento, onde o senhor gostaria de estar presente. Tá, mas que eu quero. Obrigado. Pois é. É uma pergunta ou uma charada, né? É uma charada. Eu acho que, essa, quando leio, a palavra de Deus, eu sempre me coloco, muito na, na, na contemplação, eu rezo todos os dias, o breviário, todos os dias, e, portanto, além da missa, então, eu acompanho, especialmente, os, o saltério, os salvos, eu acho isso, muito, muito bom, para a gente, para, para mim, é, rezar os salvos. Olha que são já, eu tenho já, 60 e quantos anos de padre, já tenho, mais de 60 anos de padre, eu rezo todos os dias, e eu, eu, eu tenho a palavra de Deus, ainda que é a palavra de Deus, ela é concreta, com os, o novo testamento, mas, a, os salvos, nos ajudam, aquela preparação, para a vida, dos, do Messias, do Salvador, não é, e, então, eu, admiro, e, confesso, que, rezo, não é só, não é só, por ler, mas, rezo, com muito gosto, o saltério, não é, e, todas aquelas palavras, as leituras, que vem também, junto com o saltério, não é, então, para mim, é, não, se eu, não posso um dia, celebrar, rezar, eu sinto, profundamente, agora, eu, muito gosto, de levar, de procurar, de levar, até a canonização, e, se Deus quiser, com o Papa Francisco, não é, eu quero colocar, colocar, a, a urgência, o, aliás, a, a irmã, Linda Alba, também, foi rapidíssimo, o processo dela, em pouco tempo, ela foi, foi, qualificada, o, o martírio dela, então, e ela foi também, e a irmã, Dulce, a irmã Dulce, quem é que não conhecia, a irmã Dulce, né, aqui, para mim, foi, foi, também naquele dia memorável da sua vertificação teve aquele lá uma planta, chuva, chuva e ninguém saia do lugar no dia da vertificação tenho uma lembrança muito grande e vou continuar a trabalhar pela sua canonização em três lugares pelo menos esta expressão caridade com a fé então as três virtudes teologais é fé, esperança e caridade então depois da nossa morte nós não temos mais necessidade da fé mas a caridade a gente a gente não não vai perder jamais a a vivência da caridade e a caridade naturalmente tem a sua base na fé em Cristo o nosso salvador o nosso redentor deu a sua vida por nós e ele deu ele viveu a caridade mais do que ninguém então daí que eu peguei para o meu para o meu tema do meu da do meu episcopado caridade com a fé a gente deve crescer na caridade na fé quanto mais a gente cresce na fé mais a gente também vai crescer na caridade então eu peço a Deus a Deus nosso pai que nos reúne e que nas nossas reuniões ele está presente Cristo Jesus está presente onde dois ou mais se reúnem ele está presente em seu meio então que ele também que esteve está presente em nosso encontro ele abençoe a cada um abençoe a sua família abençoe o seu trabalho a todas as suas toda a sua força generosidade para fazer o bem nós vos damos graça Senhor por todos os vossos benefícios vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos então nós também rezamos agora aquela oração que o Cristo nos ensinou para quando os discípulos pediram a ele ensina-nos a rezar Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido e não nos deixeis cair a tentação mas livrai-nos do mal amém pela intercessão da mãe de Deus e nossa mãe que a bênção de Deus todo poderoso Pai Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre amém obrigado eu comecei contando um fato um fato bem morado como aconteceu na estrada rovante e hoje alinhavando preparando mais um importante lanchinho como nós acabamos de ver aconteceu um outro fato também vem para cá bem sabemos que Jesus transformou água em vinho Marcos de manhã enquanto nós preparamos perguntou será será que Dom Geraldo consegue fazer o inverso transformar vinho em água e lançou essa pergunta para a gente eu respondi não Marcos ele não transforma vinho em água Májela Májela